Música Nós acreditamos que isso basicamente se deva a dois fatores, né? Que primeiro é que, claro, o alimento é uma atividade básica da economia, né? Então, o consumidor não vê muito o valor agregado em alimentos, principalmente em alimentos brutos, né? Não processados, né? Então, com isso, às vezes é difícil se entender toda a tecnologia que tem por trás disso para a produção desses alimentos, né? E o segundo fator que nós atribuímos é que desde o descobrimento do Brasil, onde foi informado para Portugal que aqui plantando tudo se dá, então até hoje isso está no inconsciente popular que plantando aqui tudo se dá, mas não é bem assim. Na verdade, até bem diferente disso, né? Porque o Brasil, por ser um país tropical, ele tem solos mais intemperizados, ou seja, os solos um pouco mais fracos, e isso ocorre basicamente pelo excesso de chuva e excesso de calor, de sol, principalmente na região central do Brasil, onde nós temos os cerrados, e para que esses solos possam produzir, tem toda uma tecnologia, um conhecimento, né? Que são aplicados, por exemplo, correção da acidez do solo, que é um solo ácido, é um solo fraco, com poucos nutrientes, então precisa adubação, sem falar no melhoramento genético, desenvolvimento de cultivares adaptados para essas condições, então tem toda uma ciência por trás disso, mas que quando o alimento chega na mesa, o consumidor normalmente não se dá conta disso. Podemos citar vários exemplos, né? Na questão da soja, por exemplo, nós trabalhamos muito com soja aqui, a soja é originária da China, né? Da Ásia, do norte da China, uma região mais fria, latitudes maiores, então quando a soja foi introduzida no Brasil, ela só se adaptava à região sul, à região fria do país, né? Na região mais quente, de latitudes mais baixas, mais próximas ao Equador, ela não ia, não produzia de jeito nenhum. Então houve todo um trabalho da ciência, né? Através do melhoramento genético, para adaptar a soja a essas condições, e aí acabou se chamando de soja tropical, essa nova soja, que é uma soja que esse tipo de soja não existia, e foi desenvolvida aqui no Brasil. Então esse é um bom exemplo aí da ciência, ajudando na produção de alimentos. Nós podemos citar o exemplo do trigo também, que o trigo é uma cultura de solos neutros, ou seja, solos que não são ácidos, né? E quando ele foi introduzido no Brasil, que todos os solos brasileiros, independente da região, são solos ácidos, o trigo não se adaptou bem, produzia muito pouco aqui nessas condições. Também foi feito todo um trabalho de melhoramento genético, para adaptar o trigo a essas condições, e também para corrigir o solo, através da correção dessa acidez, que é feita com o uso de calcário. E com isso, hoje, o trigo aumentou tremendamente a produtividade, e com isso nós conseguimos ter trigo na nossa mesa, fazendo o nosso plomo de cada dia.